Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra deixar o like, não se esqueça da loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ok? Vamos então pro relato de hoje, que é este. De onde veio aquele dinheiro e aquele ônibus? Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Pode me chamar de ametista. Vou deixar assim pra diferenciar. O nome já tá trocado, tá? E gostaria de compartilhar algo inusitado que me aconteceu alguns anos atrás. Eu sou a mesma pessoa do relato Pressenti a Morte da Minha Sogra, lido por você no dia 18 de julho de 2021. Nossa, de 2021? Ah, faz tempinho. Bom, já adianto que este relato não é um relato de dar medo, porém é curioso. E um tanto estranho, pelo menos pra mim. Se tiver nomes, estarão todos devidamente trocados, incluindo o meu, que já está aí acima na apresentação do trocado. Lembrando, não se esqueçam de deixar o joinha, de compartilhar os vídeos do canal e também não se esqueçam de dar uma olhadinha. E quem puder, umas comprinhas na loja Assombrada. Bom, sem enrolar, vamos ao meu relato. Vamos lá. Então, em maio de 2013, eu trabalhei numa empresa terceirizada, no setor de limpeza e organização, em um teatro. Que na época era financiado por uma grande emissora de televisão aqui no estado onde eu moro. Era o meu segundo emprego. Eu tinha 18 anos na época do ocorrido. Eu trabalhava dia sim e dia não. Por esse motivo, a empresa depositava apenas o valor da passagem de acordo com os dias que eu iria trabalhar. Até que houve um imprevisto. E em um dos meus dias de folga, tive que cobrir uma funcionária que havia faltado no dia. Para completar, a minha passagem estava contada só para os meus dias trabalhados. Ou seja, eu não teria dinheiro para um dos meus dias. Pois teria que gastar para ir cobrir a tal da funcionária que faltou. Então, fui recorrer à minha mãe. Na época, eu ainda morava com ela. E pedi a ela algum dinheiro emprestado para pagar a minha passagem. Mas como já esperado, ela também não tinha. Pois não havia recebido o seu salário do mês ainda. Primeira observação aqui. Eu vim de família bem humilde, Ana. E dinheiro para pobre é ouro. Já que pobre, quando recebe, é para pagar. Quando recebe, é para pagar as contas e fazer compras, né? Se sobra um trocado, o gás acaba. Ou como minha mãe diz, se sobrou, é porque esquecemos de pagar alguém. Ai, a gente rima de nervoso, né? Bom, então fui com o meu pouco de passagem mesmo e pensei. Ah, lá eu falo com a Tereza. Nomes trocados, ok? Lá eu falo com a Tereza e como fui cobrir uma funcionária para ela, peço pelo menos o dinheiro da volta para casa, né? Ou que me dê uma carona. Segundo observação, eu e a Tereza morávamos na mesma rua, praticamente. Só que ela um pouco mais acima, próximo ao morro, e eu bem mais abaixo. Ela era uma das figurinistas do teatro e tinha carro. Por isso eu ia pedir carona, já que era caminho para a casa dela também, né? Mas vamos voltar ao relato. Fui, então, para o ponto de ônibus, ainda era quatro e meia da manhã e eu pegava sete da manhã no trabalho. Fui orando e pensando... Fui orando em pensamento para que eu achasse pela rua, pelo menos o dinheiro da volta para casa. E olha, eu não tenho religião, mas eu acredito que todos temos que ter fé. Bom, entrei no ônibus, ajeitei minha bolsa e peguei meu fone de ouvido em um bolsinho pequeno, onde eu só guardava o fone. E fui escutando música pelo caminho, olhando pela janela, me sentindo assim num clipe musical dos anos 2000. Quem nunca, né? Pois é. Bom, chegando no ponto de ônibus, um pouco longe de onde eu precisava descer para chegar ao trabalho, fui guardar o meu celular e o meu fone. E para minha surpresa, quando eu passei a mão no bolsinho onde eu guardava apenas o fone, tinha lá o dinheiro da minha passagem para voltar para casa. Gente, o coração acelerou, eu nem sabia como. Pensei que havia sido, sei lá, a minha mãe que havia colocado ali, mas depois perguntei a ela e ela disse que não, pois como eu já havia dito, estava sem dinheiro. Então, Ana, como que havia o dinheiro certinho que eu precisava ali? Bom, ainda no mesmo dia, como estava com pouca passagem, decidi, ainda no mesmo dia, como estava com pouca passagem, desci em um ponto e fui andando um bom pedaço até chegar ao meu trabalho. Fui andando em um túnel escuro, onde havia bastante usuários de entorpecentes, sabe? Até chegar ao meu destino. Fiz o meu dia normalmente, nada de anormal ocorreu, e fui levando o dia, né? Ralando, lavando o banheiro, arrumando camarins, limpando a área de espetáculos, ajeitando os figurinos, fazendo o meu serviço como de costume. Até que deu a hora de ir embora. Mas por ter tido um evento muito grande, muito importante, eu e os outros funcionários, fomos liberados mais tarde. Então, cada um foi pegando seu ônibus ali e foram indo. A Tereza não ia para a casa dela naquele momento. Então, ela não poderia me dar carona. E eu, como era a única que estava com pouca passagem e morava longe do local de trabalho, fiquei pensando, que chato, né? Vou ter que ir andando sozinha por aquele túnel até chegar na rodoviária para daí conseguir pegar um ônibus e chegar em casa. E eu fiquei um tempo ainda na porta do teatro pensando, e se eu pegar um ônibus até a rodoviária, né? E aí, de lá, pegar um que me deixe em casa. E de qualquer jeito, porque de qualquer jeito eu gastaria passagem que eu não tenho, né? Eu, de qualquer jeito, gastaria passagem que eu não tenho. E eu fiquei nesse diálogo comigo mesma, sozinha ali por um tempo, até que, para minha surpresa, e já tarde da noite, o ônibus que passava perto da minha casa passou bem na porta do meu trabalho. Lembrando que eu tinha que andar um bom pedaço para pegar ele, pois ali onde eu estava não era trajeto dele. Pois bem, entrei no ônibus. E lembram daquele dinheiro que eu contei lá no início? Fui dar o dinheiro ao motorista, e ele disse, não precisa não, roda aí, tô vendo que você tá cansada. Eu, mais do que depressa, agradeci, mas descrente pelo ônibus que eu precisava... Hã? Peraí. Eu, mais do que depressa, agradeci, porém, acho que descrente, por conta do ônibus que eu precisava, justamente o ônibus que eu precisava estar ali, na minha frente, né? E aí eu perguntei para o motorista, esse ônibus passa em tal lugar? Perguntei até meio desconfiada. E ele, um senhor, aparentemente ali de uns 60 e poucos anos, branco, de cabelos grisalhos, assim, cabelo grisalho para branco. E eu só lembro dessas características. Ele respondeu, passa sim. E me deu um sorriso muito simpático. Bom, sentei no banco... Deixa eu ver aqui... O que que tá... Ué, não fez sonzinho de alguma coisa chegando? Não tá aberto? Ah, não, tá esse daqui. Pronto, fechei. Ah, senão fica fazendo plim, plim. Tá, e ele me deu um sorriso muito simpático. Sentei no banco alto, na janela, e reparei que dentro do ônibus era um pouco escuro. Tinha poucas pessoas e elas não esboçavam reações, sabe? Simplesmente olhavam para frente. Não estranhei. Segui com o mesmo hábito de pegar o meu celular e o meu fone de ouvido, olhar para a janela e me sentir em um clipe musical qualquer dos anos 2000 de novo. Terceira observação. Eu pegava de manhã... Eu começava, né, o trabalho às sete da manhã e só terminava às sete da noite. Nesse evento que eu estava participando, eu saía umas dez horas da noite. Como eu trabalhava dia sim, dia não, dava para descansar um pouco. E nos dias das minhas folgas, que eles me chamavam para cobrir alguém, eu saía mais cedo e eles remuneravam em dinheiro na mão. Por isso eu trabalhava tanto. Eu precisava de dinheiro para ajudar minha mãe nas contas de casa. Já que era eu, minha mãe e minha irmã, né, que na época era menor de idade e ainda estava grávida e não trabalhava. Mas continuando, os dias foram passando e ocorreu que precisavam de uma pessoa para trabalhar no dia de um evento importante da mesma marca que eu estava trabalhando nos dias anteriores. Então eu estava de folga de novo nesse dia e não foi surpresa me ligarem e me chamarem novamente. Mais uma folga perdida. O pobre não tem um dia de paz, né? Mas eu precisava de dinheiro para ajudar minha mãe em casa e o valor era muito bom. Só que estavam com poucos funcionários e o meu chefe da época me perguntou se eu não conhecia alguém para trabalhar de freelancer no dia do evento para ajudar na limpeza. Então eu falei com uma tia minha e ela topou na hora, já que ela estava precisando de dinheiro também e esse evento pagava muito bem. Falei com ela, né? Tia, tia Thelma, você tem que estar aqui em casa até as quatro da manhã, pois é a hora que eu estou tomando café. Tomo banho e saio às quatro e meia. Não me deixe esperando. Tá, ela chegou certinho e fomos para o trabalho. Ralamos bastante aquele dia igual duas mula véia, mais ainda do que eu ralei da outra vez. Na hora de ir embora, falei para ela, vamos esperar aqui, pois o ônibus que passa para ir para minha mãe logo passa aqui. E ficamos lá, aguardando, igual dois postes. Eu crente que ele ia passar, né? E para minha surpresa, todos do teatro já estavam indo embora e nada daquele ônibus passar. Até que pegamos um que era da mesma linha, só que deixava num destino diferente para pegar outro daí, né? Já estava tarde, eu não queria ir andando com ela, né? Porque tinha aquele túnel escuro, e então nós pegamos aquele ônibus que passou mesmo. Quando chegamos no ponto final dessa linha, perguntei ao despachante, despachante? Perguntei ao despachante se o ônibus tal não estava passando mais naquele dia, pois depois da meia-noite eu havia pego ele na porta do tal teatro, né? Aquele dia. E ele sem entender nada disse que estava sim e me perguntou se eu tinha certeza que foi o tal ônibus que eu peguei. Respondi um pouco nervosa que sim, que eu peguei o ônibus na porta do teatro. Então ele me perguntou as características do motorista e eu fui falando do que eu lembrava. E ele, muito simpático, também me disse que era impossível, pois o ônibus tal não fazia rota ali. E eu sabia disso, que ele realmente não passava ali. Mas era só para ter certeza, né? E antes que digam ah, mas o motorista poderia ter trocado de rota. Eu também pensava assim. Mas o ônibus teria que dar uma volta ao mundo para passar perto do teatro. Que motorista que ia querer fazer o caminho mais longo. E outra, lembram que eu falei que os passageiros daquele ônibus não tinham expressão alguma? Pois eles também não se levantavam ou apertavam a cigarra do ônibus para descer. Cigarra? Ou a campainha ali do ônibus? Eles não tinham expressão alguma, não se levantavam para apertar ali para o ônibus parar. Nada. Não apertavam para descer ficavam parados. Como se fossem estátuas. Ou como se estivessem em algum transe. Sei lá. Aí eu te pergunto, Ana. Sobre o dinheiro que apareceu na minha bolsa do nada e o ônibus que era justamente o qual eu precisava e o motorista ainda não aceitou o meu dinheiro e o despachante falando que era impossível ter pego aquele ônibus naquele lugar. Será que tudo isso foi ajuda divina? Foi meu anjo da guarda ou teria outra explicação? E aqueles passageiros sem expressão? Bom, assombrados, sei que não é nada assustador, mas é um pouco intrigante e é verídico. Só sei que há coisas neste mundo as quais não sabemos explicar. E para vocês ficarem atentos a... E para vocês ficarem atentos a todos. Eu disse todos os sinais que o universo dá. Eu tenho vários relatos para mandar e vou mandando aos poucos. Obrigada por ler o meu relato, sou uma grande fã, comecei assistindo os vídeos do Matheus sobre alienígenas e os relatos eu assisto desde a época do... Desde a época do... Rota... Estrada... Meia, meia, meia. Desculpe-me pelo relato longo e por qualquer erro ortográfico estou digitando pelo celular. Dois beijos, pessoal, e dois especiais para você, Ana, Matheus e seus pequenos. Um beijo para você, muito obrigada. Depois tem uma parte aqui que é só para mim que depois eu leio certinho. Então, eu não acredito em coincidência, eu acho que isso foi, sim, provisão divina. Bem daquelas coisas, daqueles... Não vou dizer livramento, mas, gente, eu não quero que esse negocinho está pulando aqui. Uh! Como que eu tiro? Eu achei já que eu tinha tirado, mas eu estou escutando aqui fazer... Né? Está aqui pulando alguma coisa que eu não estou vendo mais na tela. Então, o dinheiro aparecer do nada, justamente o valor que ela precisava aparecer do nada num bolso que ela já tinha mexido antes, ela já tinha pego o fone ali. Na hora que ela foi guardar, não é que o dinheiro estava lá? Nunca guardava dinheiro ali, ninguém tinha dinheiro para colocar ali. Como que ia ter o valor exato que ela precisava? E aí aparecer esse ônibus que não é rota dele bem na frente, direto, assim, e o cara não aceitar o dinheiro e ter essas pessoas estranhas dentro do ônibus e não sei o quê, não sei o quê. Cara, eu acho que é muito, muito coisa do espiritual aí. Mas será que era outra dimensão? Esse pessoal aí que não mirava direito, quer dizer, não interagia nada, ficavam olhando só para frente, assim, parece aqueles negócios de outra dimensão. Mas, levou ela para casa, ai, gente, eu não sei, ou era tipo uns, só uns, como que fala, uns NPC a dar realidade ali, né? Que era um ônibus enviado pelos anjos e só para não ficar muito estranho um ônibus vazio, eles colocaram uns NPC ser lá? Será? Bom, deixem as suas opiniões e se já aconteceu algo parecido com vocês, conta o seu relato. Nossa, esse tipo de história é bem interessante e eu conheço algumas, assim, de pessoas chegadas mesmo desse negócio de, nossa, de repente você está precisando de um dinheiro e ele aparece, você está num momento de dizer, você não sabe o que fazer, acontece alguma coisa, aparece que nem um ônibus do nada. Você fala, quais as chances disso acontecer? E acontece, né? Quando a pessoa está ali no momento de necessidade, às vezes, pum, surge. Muito legal, se tem uma história parecida, manda para a gente se for comentar, que seja sempre com respeito. Esse foi o relato de hoje, um grande beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui, tchau, tchau.